Oh! Veja aquelas estrelas! Não são lindas? Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Quando o sol desaparece, nada mais ele ilumina Então você começa brilhando, toda noite iluminando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar O viajante no escuro agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho, porque sua luz o conduz Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no céu escuro você está e da janela vejo brilhar Nunca, 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 fecha o olho Até o sol nascer de novo Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar É a sua luz que ilumina É a sua luz que ilumina O viajante enquanto caminha Não sei bem o que será Mas quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, 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 quero ver você brilhar Lá no alto flutuando como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar